O pistache continua super em alta e hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita que foi muito pedida. Brownie de pistache. Delicioso, com um sabor único, incrível, com aquela casquinha por cima e molhadinho por dentro. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar todos os truques e dicas pra fazer o brownie de pistache perfeito. Eu começo pelo chocolate branco. Aqui eu tenho 210 gramas de chocolate branco. E eu tô usando aquelas barras de chocolate que a gente compra no mercado mesmo. Porque sempre me perguntam se dá pra usar. Então sim, dá pra usar. Só não recomendo usar cobertura fracionada. E eu vou acrescentar aqui 60 gramas de manteiga sem sal. Levar pro microondas de 30 em 30 segundos, mexendo bem nos intervalos. Até que esse chocolate com a manteiga derretam por completo. É importante colocar de 30 em 30 segundos pra que não queime. Então espaço é muito importante. Deixo reservado. Enquanto isso, na batedeira, eu coloco 3 ovos, 150 gramas de açúcar refinado e 80 gramas de açúcar mascavo. O açúcar mascavo traz uma textura incrível pro nosso brownie. Também um sabor maravilhoso. Mas não é obrigatório. Se você quiser usar só o açúcar refinado, você vai substituir toda a quantidade de açúcar. Então serão 230 gramas de açúcar refinado. E aí eu vou bater isso daqui até que fique uma mistura bem branquinha e volumosa. E se você tá gostando desse vídeo, lembra de deixar aquele joinha aqui embaixo pra mim, porque isso me ajuda demais no crescimento do canal. Também se inscreve aqui no canal e clica no sininho das notificações pra você não perder nada do que sai por aqui. Eu vou bater em velocidade média por aproximadamente uns 3 minutinhos. Até que a mistura fique desse jeito, volumosa, esbranquiçada, bem bonita. Em seguida eu paro de bater e eu vou acrescentar aqui toda aquela mistura de chocolate branco com manteiga, que eu derreti agora há pouco. Não tem problema que ainda esteja quente. E vou colocar também a pasta de pistache. Aqui eu tô usando uma pasta artesanal que eu fiz em casa. Inclusive já ensinei essa receita aqui no canal. Vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo pra vocês assistirem. É uma receita muito simples e compensa muito mais do que comprar a pasta pronta. No total são 60 gramas de pasta de pistache. Eu coloco ela aqui na minha mistura também e vou bater por mais um minutinho. Gente, já vai subindo o cheiro absurdo dessa massa. Dá vontade de comer ela crua, de tão bom que o cheiro é. Depois que tiver tudo muito bem misturado, a gente vai peneirar a farinha de trigo. São 210 gramas de farinha sem fermento, tá? Eu nunca uso farinha com fermento nas minhas receitas. Eu gosto de peneirar pra evitar qualquer gruminho que possa estar ali no meio da farinha. E usando o fuê, eu vou misturar isso daqui muito bem. Ela é uma massa pesadinha, então se você tiver um fuê desse grande, é melhor. Depois eu troco o fuê pela espátula pra dar aquela misturada final e garantir que não ficou nem um gruminho de farinha lá no fundo. E olha que massa sensacional! Aqui você pode colocar gotas de chocolate, mais pedacinhos de pistache picado, mas eu vou deixar assim simples mesmo porque já fica maravilhoso. Eu já deixei a minha assadeira pronta, untada com desmoldante. Você também pode untar com manteiga e polvilhar farinha ou forrar com papel antiaderente. A minha forma tem 19 por 22 centímetros. Não recomendo usar uma forma muito maior do que isso porque senão o brownie fica uma folha de papel. Despejo toda a minha massa aqui e com o auxílio da espátula eu vou espalhar e nivelar bem porque como ela é uma massa pesadinha, ela não vai escorrer assim, tipo uma massa de bolo. Então você tem que espalhar. A essa altura meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus e eu vou assar esse brownie por aproximadamente 25 minutos. Lembrando que o tempo pode variar de acordo com o seu forno. Então o ideal é que você fique de olho. Acabei de retirar o meu brownie do forno e o ponto é esse daqui, ó. Quando você coloca um palitinho de dente no centro, ele sai ainda levemente sujo, mas não com a massa líquida. Com o brownie ainda morno, eu vou usar um cortador. Eu tenho esse daqui que é específico pra brownie, mas você pode usar o cortador que você tiver aí ou então aquelas espátulas de plástico. Eu não gosto muito de usar cortador de metal porque eu acho que gruda muito. Então o plástico é o ideal. Eu prefiro fazer isso com a massa ainda não completamente fria porque fica mais fácil. Mas também não pode ser com o brownie pelando, senão ele fica muito mole e pode acabar desmantelando aqui nesse momento. E aí não tem segredo. Eu vou cortando os pedaços, depois eu venho com uma espátula pra me ajudar a soltar bem e a levantar esses pedaços. E pronto, você tem um corte lindo, perfeito, muito rápido e prático. Gente, olha esse brownie. A massa dele fica super macia, molhadinha, com aquela casquinha por cima. E o sabor é incomparável. De verdade, vocês precisam fazer essa receita. A validade desse brownie é de até 5 dias em temperatura ambiente, 10 dias em geladeira e ele pode ser congelado por até 60 dias. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição a sugestão de preço de venda. E a minha sugestão de embalagem é essa daqui, aquele saquinho de celofane que você já compra com o adesivinho na ponta, que é muito prático, eu compro pela internet, pago muito barato e você embala em poucos segundos, é maravilhoso. Você pode colocar aqui um adesivinho com o seu logo e as informações de validade. Eu espero muito que você tenha gostado dessa receita. Um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.